O que explica Guilherme Boulos no segundo turno nas eleições de São Paulo? Primeiro, antes de qualquer coisa, é importante lembrar que a capital do estado de São Paulo é a cidade mais progressista do estado. O interior do estado de São Paulo sempre foi aquele que garantiu que a gente não tivesse nenhum petista no governo do estado, nunca tivesse um petista no governo do estado. Aliás, é difícil encontrar um prefeito petista na região metropolitana de Campinas ou mesmo indo ali pra região do Vale do Paraíba, enfim, nas mais diversas cidades do estado de São Paulo, mesmo durante o governo Lula, primeiro mandato, segundo mandato, primeiro mandato da Dilma, segundo mandato da Dilma, a maior parte das prefeituras nunca foi ou nunca esteve na mão dos petistas. Porém, a cidade de São Paulo tem um perfil diferente. A cidade de São Paulo já elegeu a Erundina, já elegeu a Marta, claro que com um discurso mais... na época tinha até uma capa da Veja, dizendo que a Marta era o PT Light, depois elegeu o Haddad. Então, não é novidade. A cidade de São Paulo tem um perfil mais de esquerda do que as cidades do interior. As cidades do interior do estado de São Paulo são muito mais de direita, digamos assim, falando superficialmente, do que a capital. Agora, qual é o perfil do eleitor, qual que é o perfil do eleitorado do Guilherme Boulos, né? Muitas pessoas às vezes falam, ah, mas ele tá lá pra representar os pobres, o pessoal tem um discurso socialista que representa a classe trabalhadora, e o Boulos mora na periferia, e a força dele vem da periferia, e é o preto pobre que tá sofrendo genocídio negro na periferia, e tá sofrendo violência policial. Pois foi exatamente o contrário. O branco rico e escolarizado foi aquele que levou Guilherme Boulos pro segundo turno, porque é aquele que tem exatamente as mesmas preocupações do discurso de Guilherme Boulos. E, ouso dizer mais, é aquele cara que não ficou rico por si só, mas nasceu rico e sente-se culpado por ser rico, né? É o rico culposo. Ele não tinha intenção de ser rico. Ele nasceu, ele fica meio mal que ele é rico, e aí ele vota no Guilherme Boulos pra compensar aquela opressão que ele acredita estar sistematicamente impondo pros mais pobres só pelo fato dele ter nascido rico, né? Aliás, o fato de você ter, por exemplo, o candidato preferido do Colégio Santa Cruz, um dos colégios mais tradicionais da elite paulistana, como, em primeiro lugar, sendo o Guilherme Boulos, é muito emblemático. Mas, isso aqui, por enquanto, que eu falei, é só discurso, é só opinião, vamos passar pros dados, né? Então, Guilherme Boulos foi pro segundo turno com 20,24% dos votos válidos. Quais foram as regiões que mais votaram em Guilherme Boulos? Primeiro, Pinheiros, com 32% dos votos, Perdizes, com 29% dos votos, Bela Vista, com 30% dos votos, e Vila Mariana, 24% dos votos. Esses quatro bairros estão entre os 15 bairros mais ricos da cidade de São Paulo, entre os 15 bairros com maior IDH, portanto, mais acesso à saúde, à educação, à transporte, à segurança, em relação a outros bairros da periferia de São Paulo. Boulos perdeu na periferia, em praticamente todas as zonas eleitorais, assim como aconteceu com o Haddad, né? Nas eleições passadas, né? Nas eleições de 2016. Então, trata-se de uma elite que se sente culpada por ser elite, né? Que viveu numa torre de marfim, não se reflete, né? As pautas que o PSOL diz defender, essa contraposição entre o empregador e o empregado e tal. Aliás, em 2016, quando o PT perdeu, a fundação do PT, o Perseu Abramo, fez uma pesquisa muito interessante, e esse é um ponto que eu sempre faço questão de reforçar. Não tenha o preconceito de ler pesquisa, livro, artigo, né? De sites de esquerda, de portais de esquerda, de autores de esquerda. Porque só entendendo as informações que seu adversário está utilizando, você consegue enfrentá-lo. Se não, você não entende. Se você só ficar pregando pra convertido, só lendo os autores que você concorda, só lendo os formadores de opinião que você concorda, você nunca vai ter um senso crítico decente, você só vai parecer um bobo pregando pras pessoas que concordam com você. Então, fiz esse parênteses pra falar, que tem um estudo muito interessante da fundação do PT, que descobriu que a periferia de São Paulo é capitalista, que a periferia de São Paulo não vê essa contraposição entre o empregado e o empregador. Na verdade, a periferia entende que o trabalhador tá no mesmo barco do empregador, e que se a empresa vai mal, o empregado vai mal também, e o empregador vai mal também, sofre junto. Lembrando que 99% dos empresários brasileiros são micro e pequeno empreendedores. A gente tá falando de quem é responsável por mais de 60% dos empregos do país. Então, o cara que mora na periferia conhece a realidade, e sabe que o pipoqueiro que emprega, o dono de mercearia que emprega, o dono de vendinha que emprega, não é um explorador, não é um burguês que tá lá pra enriquecer nas costas do trabalhador. O trabalhador, nesses pequenos negócios, é praticamente um sócio, é um cara que trabalha junto e que cresce junto, e que aumenta o seu salário junto, conforme o crescimento desse negócio. O que explica muito dessa baixa adesão do discurso psolista com os mais pobres. Lembrando que todas as reformas, que foram principalmente benéficas pra diminuir a desigualdade social da elite estatal para os mais pobres que pagam a conta por meio da tributação no consumo, que é mais pesada no Brasil do que a tributação na renda ou no patrimônio. E toda oportunidade que o PSOL teve de diminuir a desigualdade social no Brasil, de diminuir o coeficiente de higiene e de aumentar a universalização de acesso a serviços públicos para os mais pobres, o PSOL votou contra. Votou contra a reforma da Previdência, que cortou a Previdência das elites, acabou com a aposentadoria de deputado, de senador, limitou a aposentadoria de juiz, de promotor. Também, teto de gastos, que é justamente você impedir que a elite burocrática, a elite do Estado, contraia a dívida para o filho e para o neto do mais pobre, que sequer nasceram ainda, também o PSOL foi contra. O marco do saneamento básico, que estabeleceu como meta a universalização do saneamento em todo o país, o PSOL também foi contra. Reforma trabalhista, que ajudou o trabalhador a ter mais liberdade de negociar o seu contrato de trabalho e flexibilizou as relações. Quantos milhões de empregos não teriam sido perdidos sem a reforma trabalhista? Contra também, o PSOL votou contra a obrigatoriedade do imposto sindical. Filas e filas nos sindicatos para acabar com a contribuição. Assim que a gente conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados, foram feitas. Ninguém queria pagar a contribuição do sindicato, porque ninguém se sentia representado por esses sindicatos. O PSOL foi contra. Desoneração da carteira de trabalho dos mais jovens, quando a gente tentou aprovar a carteira verde e amarela, o PSOL foi contra, obstruiu, né? Enfim, todo tipo de reforma que buscava dar mais liberdade para o mais pobre empreender, crescer na vida e trabalhar, o PSOL foi contra, sob o pretexto de estar representando o trabalhador. Ponto é, o trabalhador, o mais pobre, a periferia, não se sente representada pelo discurso. PSOLista, a periferia, e isso não é o que em Cataguiri que está dizendo, é a fundação do Partido dos Trabalhadores que está dizendo. É capitalista, tem valores de trabalho liberais, né? Acredita no esforço, no trabalho, no mérito próprio. Claro, sempre com uma rede de proteção social básica fornecida pelo Estado, sem deixar ninguém que está deficiente, ninguém que está passando fome, desamparado, sempre prestando serviços básicos para essa população, fornecendo saneamento básico, saúde, educação, segurança. Nisso, não há discordância sobre o provimento desse tipo de serviço. Agora, sobre valores de trabalho, sobre valores de livre mercado, de diminuição de imposto, sobre o peso do Estado, em cima de quem quer gerar emprego e renda, nisso, os mais pobres não se sentem representados na cidade de São Paulo pelo discurso socialista. E isso se reflete nas urnas, que, como a gente vê, é um bando de rico, né? herdeiro, que se sente culpado por ter sido herdeiro de uma fortuna que sequer foram eles mesmos que fizeram, porém, querem se sentir melhores, como ricos com consciência social, votando no PSOL e destruindo e precarizando ainda mais a vida de quem mais precisa e discorda desses ideais, apesar de ser utilizado como moeda política por essa gente que tem discurso populista. o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti